Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. Começam hoje os pagamentos do Bolsa Família de agosto. O governo libera mais de 15 bilhões de reais em benefícios para mais de 14 milhões de famílias. O pagamento é feito de acordo com o número final do NIS, o número de identificação social. O calendário de pagamento vai até 31 de agosto. É importante reforçar que quem recebe o Bolsa Família também começa a receber hoje a quinta parcela do auxílio emergencial. É isso mesmo. Hoje, então, o governo abre oficialmente o pagamento de mais uma parcela de 600 reais a quem teve o cadastro aprovado. Mas é importante lembrar também que quem está no Bolsa Família e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não acumula os dois pagamentos, recebe apenas o que for de maior valor. E 2 bilhões e 300 mil reais por mês. E esse é o valor que o governo repassa todos os meses para pagar o auxílio emergencial a comunidades tradicionais. São mais de 2 milhões e 600 mil famílias pertencentes a grupos específicos, como indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua e agricultores familiares. Mais de 2 milhões e 600 mil famílias pertencentes a comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua e agricultores familiares, receberam auxílio emergencial do governo federal. Os dados do Ministério da Cidadania se referem às famílias identificadas no Cadastro Único que receberam 600 ou 1.200 reais de ajuda neste momento de pandemia. O grupo que possui maior percentual de famílias beneficiadas pelo auxílio emergencial é o de extrativistas, com 92% das famílias cadastradas, seguido pelos pescadores artesanais, ribeirinhos, indígenas, agricultores familiares e catadores de materiais recicláveis. Os investimentos ultrapassam os 2 bilhões e 300 milhões de reais por mês. A partir de 1º de setembro, vai ficar mais fácil abrir um pequeno negócio no Brasil. Isso porque o governo vai dispensar alvarás e licenças para microempreendedores individuais. A partir de 1º de setembro, o microempreendedor individual vai poder exercer suas atividades imediatamente após o registro na internet. Todo o processo será feito pelo Portal do Empreendedor. Mas para adquirir o alvará, é preciso concordar com o termo de responsabilidade, um compromisso de cumprir todas as regras para manter o negócio funcionando. Luana Valente, de Brasília, vende marmitas saudáveis. Ela atua como MEI desde 2016 e não se arrepende. Além da gente ter a situação da leveza devido à desburocratização por meio de um sistema que eu considero seguro, a gente também consegue focar no que a gente mais gosta de fazer. As novas medidas vêm na esteira da Lei de Liberdade Econômica, criada para tirar o peso do Estado de quem quer empreender no Brasil. Segundo o Ministério da Economia, apenas em julho, mais de 250 mil empresas foram abertas em todo o país, principalmente micros e pequenas. Essas medidas são o esforço do Ministério da Economia em tornar a nossa economia mais dinâmica, recuperar a nossa capacidade de desenvolvimento e trazer prosperidade, renda e emprego para todo o brasileiro. 90 municípios foram contemplados com recursos para a execução do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar com dispensa de licitação e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar. Para os novos contemplados, o investimento do programa ultrapassa os 26 milhões de reais e a estimativa é de que aproximadamente 4 mil agricultores familiares sejam beneficiados. O Ministério da Cidadania adotou novas regras para o repasse dos recursos do programa e agora vai priorizar municípios com o maior número de pessoas em situação de pobreza. A gente fica por aqui. Essas e outras informações você pode acompanhar seguindo as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!